Oh, 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 calma aí, meu compadre, calma aí, que porra é essa, irmão? Só quem pode cancelar é Deus, filho, é o único que pode cancelar, você é louco, esse mimimi aí começou agora, esse negócio de cancelamento, vocês que eu tô ligando pra ser cancelado, você tá de brincadeira? Quando Deus me cancelar, demorou, agora, porra, calma aí, filho, fica aí todo mundo militando, pagando de anjo, aqui ninguém faz nada, ninguém bebe, calma aí, meu compadre, vocês tão de chifra, mano, deixa o garoto viver, deixa o garoto jogar o futebolzinho dele, porra, tá maluco, tô com o time completo, com os onze em campo, porra, pelo amor de Deus, agora se juntou toda, mano, Globo, Record, SBT, negócio, pedudinho, site aí, tá, daqui a pouco o exército tá vindo aqui em casa, tá velho, já era, já era, daqui a pouco o exército, tá diferença, rapaziada, nisso tudo, é que eu posto, eu mostro o que eu tô vivendo, entendeu? Não fico militando, pagando de santo, de anjim, tem um monte aí que fica pagando de anjim, tá tacando marcha na rua, tá tacando marcha, fora as outras coisas aí que tá rolando, shopping aberto, praia de Deus, o louquidão é só pra alguns, pra outros não, pode funcionar shopping, pode funcionar bar, pode funcionar praia, entre outras coisas aí que eu vejo um monte de aglomeração, e no ar não pode rolar, até futebol tá rolando.